A televisão é viciada em audiência, faz parte do meio, uma rádio é viciada em audiência. Talvez a rádio, como se fosse um meio mais antigo, já perdeu muito, é um meio muito maduro, já chegou no seu ciclo, desde lá, seus resistentes, talvez a gente sinta menos isso. Mas a TV é um meio viciado em audiência. Então, seja nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80, nos anos 90, a TV sempre deu muito daquilo que as pessoas querem um pouco. E em ambiente concorrencial mais ainda. E se hoje a gente estranha, talvez seja demasiado, seis canais ao mesmo tempo dando direto de uma tempestade, que devia ser um furacão, mas não foi, isso é meio exagerado? É, mas provavelmente elas acharam que isso ia atrair audiência. Nos anos 90, a TV também tinha três canais tramitando uma feijoada na ponte, ao mesmo tempo. E isso era, isso era o dia inteiro. Ou tinha três canais, cada um na sua praia, mostrando gordas de maiô e cantores pimbas, porque é isso que era audiência, eram programas de 12 horas. E é isso, ou seja, a TV dá sempre muito daquilo que as pessoas querem um pouco. Ela nunca dá pouco daquilo que as pessoas querem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí